O corte na subvenção do Governo Regional e a falta de patrocínios fazem o orçamento do Rally Vinho Madeira descer e por isso será uma prova à medida. 16 classificativas, portanto, vamos... Onde, quando, começa quando? Começa na sexta-feira, vamos fazer, em vez da Avenida do Mar, vamos fazer duas provas especiais de classificação, o campo de golfe, portanto, a subida da Matur, até Santa Serra e descida para a Ribeira de Machico, depois vamos ter o Chão da Lagoa, portanto, com a passagem pelo Estádio da Madeira, portanto, vamos tentar arranjar duas zonas de espetáculo e de concentração de público, em vez de, como não temos a Avenida do Mar, fazê-la na zona do Santa Serra e na zona do Estádio da Madeira também. No segundo dia, dia de sábado, será uma prova mais concentrada. Vamos fazer de novo estas duas provas especiais de classificação, depois vamos fazer um ronde, também nesta zona, sem passar pelo norte da ilha, só indo a Santa Ana, sem fazermos o troço da encomiada, portanto, fazendo só, indo até à zona de Santa Ana, depois fazendo a referta, fazendo uma variante ao Chão da Lagoa e uma variante nas quatro estradas, passando no Poiso e terminando no Chão da Lagoa, no final do Chão da Lagoa. Dois rondos também, com estas três provas, e depois vamos para o domingo, com as três passagens atuais, feitas pelo da Serra, pelo, depois Santa e a encomiada, portanto, com a descida da Serra d'Água. O rally é, então, sexta, sábado e domingo, com a Parque de Assistências a continuar na Praça do Mar. A prova de abertura ao Supra Especial, a que acabou por cair nem na zona da Avenida do Mar, nem na zona de Iuspe Urnais. A organização do Vinho Madeira, que foi contactada para voltar a entrar no Campeonato da Europa. Vocês querem que a Madeira volte para o Campeonato da Europa? Não, naturalmente, naturalmente. Já foi contactado nesse sentido? Sim, nós estamos com as nossas características, com a nossa organização e com tudo aquilo que temos, a imagem que temos, o rally fará parte do Campeonato da Europa, só não faz por causa da situação financeira. Situação financeira e de transportes, como eu disse. E, portanto, se estando no Campeonato da Europa, uma das obrigações é termos um ferry, portanto, para o transporte das viaturas. E, portanto, convive o rally dos acertos que tiveram que alugar um ferry. E só para garantir um ferry, diz Paulo Fontes, a verba da subvenção do Governo, os 300 mil euros, não sobra nada. E, portanto, se estando no Campeonato da Europa,